Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste desse conteúdo. Essa é uma questão do Ita, que fala um pouco sobre a mistura de soluções que reagem. O volume de Na2SO2 gasoso medido na CNTP necessário para transformar completamente 250 cm³ da solução aquosa de concentração 0,1 mol por litro de hidróxido de sódio em solução E, aí ele fala em solução de Na2SO3E. Então o exercício está falando para a gente que a gente vai reagir o dióxido de enxofre com o hidróxido de sódio NaOH e a gente vai produzir Na2SO3, que seria aqui o sulfito de sódio, mais alguma coisa. Uma forma de você tentar descobrir se alguma coisa, aqui você está vendo que você tem dois sódios, né? Então aqui precisaria ter dois, eu duplicaria a quantidade de sódios, seria como se eu tivesse aqui, outro NaOH. Observe que se eu pegar esses dois Na's aqui, porque eu tenho que formar um SO3, preciso de três oxigênios para cá. Eu tenho dois aqui junto com um S, preciso de mais um, não, vou usar esse aqui de cima, pronto. Agora eu tenho um SO2 com mais um O, eu tenho esse SO3 aqui já, certo? Agora para ter os dois Na's, eu vou usar um Na aqui e um Na aqui de baixo. Então unindo essa parte aqui, nós já temos o Na2SO3. O que me restou aqui foi uma molécula de água, então um outro produto que vai ser formado aqui é a água, tá bom? Isso aqui é uma forma de você pensar como chegar nos produtos finais da equação, é claro, estou falando meio por cima, né? Agora vamos fazer o seguinte, deixa eu só melhorar isso daqui, tirar esse meu NaOH de baixo, o SO2 está aqui, agora eu já estou com a equação já devidamente balanceada, né? O que a gente vai fazer? Eu sei que um mol de SO2 reage com dois mols de NaOH, só que eu não quero saber o número de mols de SO2, eu quero saber o volume de SO2, então eu vou comparar o volume do SO2 com o número de mols de NaOH. O volume do SO2, quando eu só tenho um mol dele, é o volume molar do SO2, eu tenho 22,4 litros por mol, então vamos falar que nós temos 22,4 litros de SO2, porque aqui eu tenho apenas um mol dele, e isso aqui está produzindo, está produzindo não, está precisando de dois mols de NaOH. Agora, quando eu tenho 250 centímetros cúbicos, que é um volume, e essa concentração de NaOH, qual é o número de mols que eu tenho de NaOH? Você sabe que concentração molar é número de mols sobre o volume, né? Então, se eu passo o volume para o outro lado da equação, eu fico com a seguinte fórmula, que o número de mols é igual à concentração molar vezes o volume. Então, para descobrir o número de mols que eu tenho do NaOH, eu posso pegar a concentração molar do NaOH, que é de 0,1 mol por litro, e multiplicar isso pelo volume, que aqui, ó, em litro seria de 0,25, 0,25 litros, vezes 0,1 vai dar 0,025 mol, né? Porque agora o litro vai cortar com litro aqui, e a gente vai ficar com apenas com a unidade de mol. Então, esse daqui é o número de mols que a gente realmente tem de NaOH, tá? Quando a gente está utilizando os 250 ml, ou centímetros públicos ali, tá bom? Então, eu vou falar o seguinte, qual vai ser o volume em litro de SO2 que eu vou precisar para produzir 0,025 mol de NaOH? É essa a resposta que a gente vai dar para a questão. e fazemos aqui uma regra de 3, uma multiplicação cruzada. Claro que daria para você procurar uma lógica, né? O 2, para você chegar nesse 0,025, você vai dividir ele por 80. Porque se fosse por 8, apenas dava 0,025, né? Então, por 80 vai dar 0,025. Se eu pegar o 22,4 e dividir 22,4 por 80, eu chego no valor nosso x, que vai ser de 0,28. Ah, professor, eu prefiro fazer a regra de 3. Pode fazer tranquilamente, que vai chegar no mesmo resultado, tá? Se você multiplicar 0,025 por 22,4 depois dividir por 2, vai chegar nesse valor aqui. Então, pronto. Chegamos aqui na nossa resposta, né? No número de mols que nós precisamos de NaOH, ele... Desculpa, não é número de mols, não. Aqui eu errei totalmente no final. O número de mols de NaOH já está aqui desse lado. O que eu descobri foi o volume em litros que eu vou ter de SO2, tá? Que eu preciso de SO2 para produzir este número de mols de NaOH. Agora sim. Então, 0,28 litros de SO2. A alternativa correta vai ser aqui a letra B. A questão já começou com a pergunta B, que é o volume de SO2, de ASOS, medida da CNTP necessária para fazer essa transformação lá, 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 lá. É de quanto, né? Então, letra B, a alternativa correta. Espero que você tenha gostado da resolução e compreendido passo a passo. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você precise de aulas particulares de Química, tem aqui um contato na descrição do vídeo e tem também o link dos nossos cursos na descrição. e tem também o link dos cursos na descrição do vídeo.